Noticiário Regional com Sofia Carraca Teixeira. Porto Santo está entre as ilhas europeias mais pesquisadas pelos portugueses na internet, gerando cerca de 165 mil pesquisas, em igualdade com Tenerife e superando todas as outras, incluindo a Madeira. Isso mesmo refere ao portal de viagens Rolidu, que analisou os dados para descobrir quais as ilhas mais procuradas pelos portugueses. Depois de Tenerife e Porto Santo, segue-se Ibiza, Menorca e Santorini no top 5. Agora, com praticamente terminados os arraiais de verão madeirense, é possível fazer um balanço às festividades. Não houve qualquer queixa que tenha chegado à Autoridade Regional das Atividades Económicas. Luís Miguel Rosa faz um balanço positivo às questões relacionadas com a higiene e segurança nos vários eventos. Nós o que fizemos na impossibilidade de correr a todos os arraiais que existem nesta bendita terra, o que nós fizemos e temos feito todos os anos na práctica, nós antecipamos a própria realização dos mesmos. Portanto, o que nós fazemos, quer com as câmaras, quer com os barraqueiros, portanto, nós fazemos algumas diligências, em alguns locais fazemos até vistorias, e pronto, e no fundo verificar se as situações estão em conformidade com o que é legalmente exigido para a situação estar em curso. Portanto, a nossa postura foi sempre por antecipação. Assim, de repente, não me recordo de alguma reclamação que tenha surgido durante os arraiais, eu vou ser muito franco, mas também tem, nós temos também aquilo, no fundo, o protocolo que a PSP, normalmente a PSP é que faz, quer que a segurança, e depois faz também a questão do acompanhamento no local, e que depois, detratando alguma circunstância, depois remete-nos a informação, a participação, o lado de notícias, para nós processarmos. Portanto, assim, de que tenhamos conhecimento em relação à nossa matéria, felizmente correu tudo bem, não houve, assim, nenhuma situação muito, ou nenhuma situação complicada, e as que existiram foram resolvidas no momento. Quanto à possível especulação de preços por parte dos barraqueiros, também não houve qualquer situação a assinalar. Não, não, não recebemos nenhuma reclamação em relação a isso. Aliás, é uma situação muito rara, a verdade seja dita, neste género de eventos, mas o que podia haver, em algumas circunstâncias, inclusive, era a falta de fixação de preços, e aí nós tivemos que agir em algumas circunstâncias para corrigir essa situação, mas, neste género, sim, não tivemos qualquer reclamação, nem detetamos nenhuma situação dessa natureza. O balanço do Inspetor Regional da Arai, há as centenas de arraias que se realizaram por toda a ilha durante os meses de verão. Na saúde, damos conta que o acesso ao site institucional e as plataformas em formato digital do IaS Saúde, nomeadamente o agendamento de serviços de reembolsos, a kit BB, mais visão e essa alerta, estão, neste momento, indisponíveis. O Instituto da Administração da Saúde promete resolver este problema até ao final do dia de hoje. O edifício da Universidade da Madeira poderá ser ampliado, se Miguel Albuquerque vencer as próximas regionais, a ideia será dotar a infraestrutura de mais um piso para que os alunos de medicina possam concluir o curso na região. Paralelamente, o candidato da coligação Somos Madeira promete construir duas novas infraestruturas no campus da penteada. Nós vamos avançar com dois edifícios aqui a montante, um para a Ardite e outro para a Startup Madeira. E a ampliação da Universidade já está consubstanciada num projeto onde vamos ampliar mais um piso no atual edifício, se até precisarmos do mesmo para computar o curso de medicina aqui na Madeira. Declarações do líder do PSD Madeira na penteada, onde anunciou a construção de 216 novas habitações. Este é um compromisso da coligação, que será lançarmos aqui neste terreno que é do Governo, antes de dezembro, um concurso para a construção de 216 fogos, divididos em oito blocos, a custos controlados, para abarcar todos os extratos que necessitam de habitação. Isto significa que, através do Programa Casa Própria, os promotores irão construir, permitindo, através da redução do IVA, acedência de terreno e uma linha especial para a construção, com bonificação de juros, conseguem colocar os fogos no mercado a um valor inferior a 30% do preço do mercado e depois, pós-adquirentes, podem-se escorrer do chamado Programa Casa Própria, onde nós vamos bonificar, ou seja, vamos disponibilizar só para este empreendimento, 3 milhões de euros em apoio, que vai permitir às famílias não só um apoio nos juros, na compartilhação, ter uma parte a fundo perdido para o senhal, a isenção de juros também para completar o resto do senhal e depois um conjunto de linhas de crédito que permitirá às famílias adquirirem estes fogos de forma confortável e sem uma taxa de esforço muito elevada. Miguel Albuquerque, que não saberá por agora qual o valor de mercado a que serão vendidos estes apartamentos. Os 160 milheiros podem ser os que descontrolados. Se um T2 ou um T3 a 160 milheiros é em 30% inferior. Mas isso é quase valores de mercado normais. Não, não é. Onde é que você arranja um fogo por 160 milheiros? Estamos a falar de outras zonas também. Não, estamos a falar de zonas centrais em qualquer sítio. Não há T3 a 160 milheiros. Portanto, nós vamos... Mas atenção, independentemente disso, o que é fundamental é nós alavancarmos os meios para as famílias poderem adquirir as casas. E é isso que está aqui no programa Habitar a Casa Própria. Oportunidade ainda para rebater as críticas de que tem sido alvo quanto à dificuldade de acesso à habitação por parte dos madeirenses. Esses partidos que estão representados lá no Governo da República, eles não continuam a dizer uma única casa. Está tudo em PowerPoint, como vocês sabem. Nós aqui temos já 600 casas em construção. 600? Não é uma nem duas. São 600 em construção até o próximo ano, em todos os concelhos. E vamos avançar, e já estamos a avançar na prática, com a solução para a aquisição, para os jovens casais, para a classe média, e, sobretudo, com uma modalidade que eles deviam ter, que não têm, que é a chamada renda acessível, ou seja, desformulizar os fogos em função do rendimento dos agregados. E essa possibilidade é excepcional, porque permite, independente, desde que uma pessoa trabalha, adquirir a casa, pagar a renda e, ao fim de seis anos, fazer a conversão na aquisição. Pois, tem outras circunstâncias, porque eles também falam muito lá. Agora estão todos preocupadinhos com os juros. Nós já temos aqui, já há não sei quantos meses, que já temos o programa rico que lhe virá. Já foi o primeiro programa que foi aprovado no país, no sentido de ajudar as famílias na taxa de esforço assistível para os juros. Já temos cento e tal famílias inscritas e vamos ter mais pessoas inscritas, no sentido de ajudar a amortização do pagamento das respectivas casas. No continente é só conversa, ainda está o pacote para cá e para lá, entre o Presidente da República e o Governo, nada se resolve. Uma crítica declarada ao que tem sido apontado pela oposição, nomeadamente o PS Madeira, que pela voz do seu líder, Sérgio Gonçalves, diz que Albuquerque insulta os madeirenses. Miguel Albuquerque e o PSD-CDS insultam os madeirenses quando dizem que nunca se venderam terrenos a preços tão altos, nunca se construíram tantas casas para residentes estrangeiros. É verdade que o turismo é importante, que precisamos de mais turistas, mas também é verdade que na região vivem mais de 250 mil pessoas madeirenses e porto-santenses que precisam de respostas para os seus problemas. E a habitação é, de facto, um dos grandes problemas, uma das grandes preocupações dos madeirenses neste momento. E também é verdade que o Governo liderado por Miguel Albuquerque tem sido incapaz de apresentar as respostas e as soluções para o resolver. E é por isso que no dia 24 de setembro é dia de fazermos uma escolha, uma escolha muito importante de mudarmos a Madeira. E o voto no PS é o voto que muda a Madeira. Já durante a noite de ontem, à margem de um jantar comício, o candidato a presidente do Governo Regional acusava o PSD de se ter apoderado do programa do PS porque não tem ideias para a Madeira. E esta semana nós tivemos o exemplo claro de que só o PS é a alternativa, tem as soluções certas para a Madeira. Nós vimos o PSD que dizia que estava tudo bem na região, que não havia problemas, que as soluções apresentadas pelo PS não faziam sentido. e agora coloca cartazes a uma semana das eleições com as soluções que o PS defende. O PS defende há muito tempo para a habitação, para os rendimentos, para os idosos, para a saúde, dando e deixando claro três mensagens. Uma, que não está tudo bem, como tentam propagandear há tantos meses. Segundo, que foram incapazes de resolver os problemas. E terceiro, que o PS tem as soluções. E, portanto, os madeirenses não se deixam enganar. Sabem que a alternativa é o PS. Sabem que o PS tem essas soluções e que o original é sempre melhor que a cópia. Não serão enganados por cópias agora de cartazes com aquelas soluções que nós andamos há meses a apresentar aos madeirenses. O Jantar Comício do Partido Socialista ontem no Funchal juntou perto de 400 militantes e simpatizantes. O voto de esquerda propõe que a Madeira seja a primeira região do país com transportes gratuitos para todos os residentes. Cabeça de lista, Roberto Almada, considera que esta é uma proposta de amplo alcance social e ambiental. Nós queremos tornar a região autónoma da Madeira a primeira região onde os transportes públicos são gratuitos para todos os residentes. E, para isso, defendemos a constituição de uma empresa de transportes públicos regional, pública, maioritariamente, onde sejam convidadas as outras empresas de transportes públicos a fazer parte dessa mesma empresa. O Governo Regional, todos os anos, tem milhões, alguns milhões de euros do orçamento da região para inimizações compensatórias a algumas empresas punidadas. Nós, como outras cidades europeias e também já aconteceu em Lisboa, entendemos que é preciso fazer com que tenhamos uma boa empresa pública de transportes públicos com autocarros não poluentes. Existem algumas zonas da nossa região que estão muito mal servidas por transportes públicos. Uma empresa pública de transportes públicos é uma proposta que vai ao encontro daquilo que são as necessidades de muitos madeirenses. O Roberto Almada participou em ações de campanha acompanhado pela coordenadora nacional do partido. Mariana Mortágua reitera que o Bloco faz falta no Parlamento Regional. O Roberto é muito conhecido em todos os conselhos, já tivemos em todos os conselhos da Madeira e do Porto Santo e em todos eles recebemos a mesma vontade das pessoas de apoio ao Bloco e de voltar a ver o Bloco no Parlamento Regional, porque é reconhecido que o Bloco faz falta no Parlamento. É uma voz ativa, como o Bloco nunca teve medo de denunciar o poder económico, a corrupção, as negociatas, os negócios fantasma para dar dinheiro a uma meia dúzia de manda-chuvas económicos aqui da região e estamos com essa presença no Parlamento Regional pode ajudar a quebrar com este poder absoluto do PSD. 47 anos de poder absoluto do PSD e o resultado é a maior taxa de pobreza do país, os salários mais baixos do país, as casas, as terceiras casas mais caras do país no Fuchal e na região de Madeira, poucos transportes públicos e incapacidade de fixar pessoas na região, sobretudo os mais jovens. E por isso o regresso do Bloco ao Parlamento Regional é um regresso numa transparência, enfim, contra o autoritarismo contra o PSD e governos da região, mas também é um regresso por propostas e soluções muito pares. Mariana Mortágua afirmar que é importante que deputados do Bloco sejam eleitos para o Parlamento Regional para que a democracia na Madeira possa respirar. A candidatura da CDU esteve na Mãe de Deus no Caniço na continuação de uma luta contra a desigualdade social, como elucido a cabeça de lista, Edgar Silva. Há uma desigualdade imensa na região, existem desigualdades gritantes, escandalosas desigualdades. Aqui praticamente quase que nasce uma cidade, mas os governantes nem investiram em saneamento básico na defesa da qualidade de vida deste povo para o seu uso, o direito ao bem-estar, o direito à qualidade de vida e aqui, como em tantos outros lugares, este problema das desigualdades é um problema maior na região de Autónomo da Madeira. Não tem estado na agenda política como o grande problema, mas a grande questão que o está colocada à região são as grandes desigualdades que existem. Desigualdades económicas, desigualdades sociais, desigualdades ambientais. E quando há tamanha desigualdade, não há paz social. E é este combate às desigualdades que caracteriza e que marca, é a referência de marca desta candidatura da intervenção da CDI. Para resolver estes problemas, garante Edgar Silva, é preciso investimento público nas funções sociais, naquilo que é necessário para o ambiente, a saúde, a educação e o urbanismo, para além da questão da política de rendimentos. O JPP afirma que Miguel Albuquerque abandona à população do Norte. Elvio Sousa partilha que este é o sentimento partilhado pelos residentes da Costa Norte da Madeira nas localidades visitadas pela candidatura do JPP. Aquilo que, infelizmente, as pessoas estão a dizer é que Miguel Albuquerque abandonou o Norte, abandonou Santana e o Porto Nis, porque prometeu o serviço de 24 horas de urgença e não cumpri. eu quero relembrar as pessoas do Norte o seguinte, nós apresentamos uma solução para ter urgências aqui nos centros de saúde que era através de um suporte imediato de vida, que era a existência de um veículo de emergência com um enfermeiro com formação específica, mais um técnico com formação específica e que pudesse garantir 24 horas seja o funcionamento. Isso era a nossa medida essencial e fundamental. E não esquecer também, já que estamos a falar da saúde, porque Santana em particular tem escolas a fechar, está a ficar despovoada e há que repensar formas de concentração, de motivação para o regresso populacional, para a atração de pessoas para o Norte. A professora conclui que este suporte imediato de vida deve ser encarado como uma prioridade porque primeiro está a saúde e a qualidade de vida das pessoas. O ADN aponta o setor da educação como uma das fragilidades palpáveis na região de momento. O candidato número 2 da lista do partido João Abreu entende ser necessário motivar e fixar os docentes. O ADN está aqui presente para apresentar uma das fragilidades que é a nossa educação. O nosso ponto de vista aqui, para além de apresentar as fragilidades, é apresentar algumas soluções, nomeadamente, nós sabemos que a carreira docente deixou de ser atrativa, daqui a aproximadamente 10 anos, metade dos docentes encontram-se já reformados, aquela substituição normal ou natural não está a acontecer como deveria ser, temos que fragilizar e sensibilizar o governo incentivar e promover mais dentro da área docente. Muito deste respeito à área docente, passariam soluções como promover mais motivação para os docentes, não fazer dos docentes nómadas da nossa sociedade, uma vez estão cá, outro ano estão lá, um dos outros pontos seria aqui a Universidade da Madeira, há que alavancar esse investimento para promover a Universidade e diversificar os cursos, porque o facto do nosso capital intelectual mais jovem se socorrer do continente é porque a área formativa aqui que é oferecida pela Universidade da Madeira não é aquela que é mais satisfatória, por assim dizer. O ADN apontar soluções para o setor da educação. Se bem na estrada saiba neste fecho que existem condicionamentos no trânsito e proibição de estacionamento no Funchal para limpeza de árvores. A Câmara Municipal informa que hoje e amanhã vai estar condicionada à circulação rodoviária na rua José da Silva Saca e nos estacionamentos da Praça de Táxis e de Moradores. Hoje até às 5 da tarde vai estar cortada a via mais a norte da Avenida Sá Carneiro ao oeste da Rotunda Sá Carneiro e amanhã entre as 9 da manhã e as 5 da tarde vai estar condicionado o caminho das Cobradas de Baixo em frente à saída da Via Rápida sentido Câmara de Lopes Funchal. A Câmara de Lopes A Câmara de Lopes A Câmara de Lopes